A Fiocruz acaba de liberar uma grande quantidade de mosquitos aedes aegypti em 10 bairros do Rio de Janeiro, na região da Ilha do Governador. Mas estes não são mosquitos comuns. Eles foram inoculados com uma bactéria, a volbáquia. Este cientista explica que os descendentes das fêmeas inoculadas também nascerão com a bactéria, o que torna a técnica natural e sustentável. A volbáquia está hoje em cerca de 40 localidades do mundo. Em todas elas, não são 40 países. Em todas elas, verificamos que não houve transmissão local de dengue acontecendo, aquelas epidemias com casos acontecendo, epidemia local. Para aumentar a produção de mosquitos, a Fiocruz criou um grande laboratório. Atualmente, são produzidos 600 mil ovos por semana e a expectativa é que a produção alcance um pico de 3 milhões de ovos. Além da liberação do ambiente, a produção será usada para a manutenção da colônia e para desenvolver pesquisas. Este agente comunitário de saúde conta que muita gente estranha que soltar mosquitos possa ajudar a combater doenças. E ele acredita que, assim como a tecnologia, informação é uma arma fundamental contra a dengue, a zika e a chikungunya. A gente explica que esse mosquito não contamina, muito pelo contrário, ele imuniza o outro, entendeu? Mas sempre alertando que é muito importante continuar com o trabalho que era feito antes. Aquela água no pote, aquele lixo que estava, aquele mato, pneu, tudo isso tem que ter continuidade, porque senão o projeto não funciona.